Esse é o DJ GK7, é o brabo da putaria, 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 putaria DJ de vida zine, é o rei do Glee Caralho mulher, especialmente pra mulher, sabe que representa Faz Chafa Nick, tua reverra as cachafas da de ba linha de pesquila Sape Lanta Que é causada, vai ter causada Hoje eu vou no tua buceta, hoje eu vou no teu cozinho Esse é o DJ GK7, é o prato da putaria, 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 putaria DJ GK7, é o rei do Glee Olha mulher, especialmente pra mulher, sabe que representa Só pra mim que tua mulher, basta a chapada de balinha de pês Que a causa é causada, vai ter causada, não Só pra mim que você representa Hoje eu vou no tua buceta, hoje eu vou no teu cozinho Dói, 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 dói Legenda Adriana Zanotto